Ó, a Zero foi quando ela lançou, tá? A gente tava esperando esse movimento aqui, ó. Que foi no... Ela teve o lançamento na Exchange e veio. Pô, mas aqui é 2022. Ela foi lançada esse ano? Não, ela foi lançada ano passado. Por que que ela tá aqui? E aí a gente tava na expectativa dessa possibilidade. Desde que não perdesse a LTA. Perdeu a LTA, né? Azedou. Deixa eu ver se a Zero tá certa ali, ó. A data de lançamento. Acho que ela já foi lançada há mais tempo, cara. Não. É, janeiro de 2022. Deixa eu ver se a gente encontra alguma Exchange aqui. Essa Zero é um puta de um projeto, cara. Ó, vamos lá. A Zero. O único ponto complicado dela, nesse momento, é o market cap elevado, tá? O market cap não. O supply não é elevado. 300 milhões de tokens tá tranquilo. Tá? O supply total. Mas, do que tá circulando pro total, tem bastante token pra ser jogado. E eles tem um sistema muito forte de staking, né? Então, acaba gerando muito, muito, muito... Acaba gerando muita recompensa. E aí a galera começa a vender, né? E aí isso daí dificulta um pouco a subida do preço, quando tem muito stake enrolando no mercado. E como tem muito token pra entrar em circulação, isso pode dificultar um pouco a aceleração de preço. Mas é um puta de um projeto de blockchain que eles construíram, de alta escalabilidade. O projeto é pra escalar alto pra caramba, tá? Deixa eu tirar os bloqueios aqui pra abrir mais rápido aí. Eu lembro qual que era, quantas mil transações era por segundo. Cara, acho que não tá nesse site deles aqui agora. Acho que não tá nesse site, mas é assim, é um projeto que... Deixa eu ver se ele tá aqui no CoinMarketCap mesmo. Cara, não tá, velho. Porra. Vamos ver se no Explorer aqui já tem, já, o quanto que é pra ela aguentar. Vamos ver quanto que ela tá pagando de staking também. 31 mil holders. 71% do... Ó, 220 milhões. Tá confuso essa porra. Como que tem 220 milhões em staking? Sendo que ela tem 76 em circulação. Aqui, ó. 76 milhões em circulação. Tá dando 220 milhões em staking. Eu vou dar uma verificada depois disso daqui, mas tá estranho aqui. Circulando. Staking. Como que pode ter 76 milhões em circulação e 220 em staking? Como que pode ter 76 milhões em circulação e 220 em staking? Tá, tá? Da Leaf Zero. Mas aqui não tá a velocidade das transações. Eu tava procurando aqui. Mas eu lembro que era algo cabuloso, tá? Era uma velocidade gigantesca, assim, mais que a Sol. Ela era mais que a Sol. Quando eu lembro que eu vi ela no lançamento. Mas não tá essa informação aqui, ó. Validators. Staking. Como que funciona a perda de staking dela. Não achei agora, galerinha. Mas é um belo de um projeto, tá? Ela merece um review aí. Vou colocar no radar pra fazer um review dela. Vamos então lá pra Zero. Belezinha. Galera, nem vou considerar o movimento passado, tá? Vamos considerar só o movimento atual. Que é o que nós temos. O port. A gente tá testando sua resistência. Temos uma LTA menos inclinada. Temos uma segunda LTA mais inclinada. Temos aumento do volume. Fator interessante. Aumento do volume. Volume aumentando. Próxima resistência dela. Tá aqui na região de 2 dólares, tá? Essa é a próxima resistência. Vamos ver se ela consegue chegar lá antes de corrigir. Galera, a gente não tem informação dela ainda. Ela tem uma certeza de quais são as regiões que ela tende a corrigir. Porque ela foi lançada, bateu um topo e depois começou a corrigir. Que ela entrou no bear market, né? Na queda do mercado de fato. E aí, com isso, a gente não tem o padrão. Porque o que eu gosto de utilizar? Tá. Em ciclos anteriores, qual é a máxima que ela chega no RSI? E aí você utiliza isso como ponto de referência. Quando o RSI tá chegando naquela próxima daquela faixa que a gente conseguiu identificar, a probabilidade de correção é alta. Aqui a gente não tem. Então, não tem como a gente ver isso, tá? Que é um projeto novo desse ano. Nós temos uma LTA no RSI. O BV tá bonito, o volume crescendo. MACD cruzou pra zero, zero pra cima. Tá interessante também. Vamos ver se na H4 tá dando algum sinal de enfraquecimento. Não tá, cara. H4 tá bonitão. H4 bonitão. Isso daqui é da análise do diário. Tira daqui. Pronto. Vamos analisar no diário aqui. Tudo que não, cara. Tá bonito pra caramba isso daqui, viu? Temos duas LTAs também aqui no RSI. Ponto crítico dela aqui é o quê? Essa LTA que tá muito inclinada no RSI. Então, a chance de perder essa região aqui, ó, é alta, tá? Mas não tá com divergência bearish. Vou te falar. Pode acontecer dela voltar a fazer um teste aqui nessa região aqui, ó. Nessa região de... Pode ser que ela volte nessa região aqui de 1,20, por aí, ó. 1,25. A essa região de 1,15, tá? Entre 1,25 a 1,15 ela pode estar voltando. Pra quê? Pra testar a EMA de 610 que ela rompeu. EMA de 610 no H4 tá aqui, ó. Ó, essa é a EMA de 610, essa linha cinza. E aí pode ser que ela volte o quê? Volte pra testar essa média que ela rompeu, tá? Essa média, ela é responsável por reversões de movimento. Preço cruzando ela, reversão de tendência. Então, como aqui é uma área de resistência, a probabilidade dela vir pra cá pra aliviar indicadores e aí ela fazer esse movimento é alta. Porque daí ela busca alvo de 2 dólares, tá? Então, tá bem interessante a Leaf Zero aqui. Ah, Zero.